E aí, Caio? Como eu disse, como eu vinha dizendo aqui, um primeiro tempo de controle do Atlético, de volume de jogo também, volume de criação de chances. Logo no início teve essa bola aí do Felipe Felício, que tocou bem ali para o Gabriel, tentou o drible, teve a recuperação a tempo ali da defesa do Atlético. E aí o belo gol do Atlético, principalmente por essa jogada individual do Cadu, o Matheus bem posicionado para fazer a finalização e abriu o placar. Marcou o primeiro gol dele na temporada 2022, o atacante de camisa 11 do Galo. Olha só como é que ganhou bem no 1 contra 1 o Cadu, que é um jogador muito habilidoso, fisicamente também muito potente para fazer esse 1 contra 1 e passar, seja na habilidade, no drible ou na potência física mesmo, na velocidade. E a jogada também teve uma ótima construção desde o início. A saída de bola começou quando deu fim, passou pelo zagueiro, o passe que achou o espaço entre as linhas também. E o Galo foi isso no primeiro tempo, conseguiu construir muito bem suas jogadas, achar os passes por dentro, teve essa chance também aí que o Felipe até tentou desviar. O Atlético teve as suas ações ofensivas totalmente controladas pelo Galo, teve algumas bolas paradas que levou a algum perigo, cobranças de falta, mas não conseguiu construir muito bem. Outra grande chance foi essa aí, né? Um ótimo passe do Carlos Daniel, o Matheus ajeitou muito bem de cabeça, dando um passe mesmo de cabeça, né? E o Cadu acabou não conseguindo finalizar tão bem, a bola subiu ali, né? Mas como o torcedor pode acompanhar nos melhores momentos, né? Só deu galo realmente, faltou um pouquinho mais de capricho para definir, e talvez ter construído aí uma vantagem maior nesse primeiro tempo. E aí a defesa do Gabriel Delfim, com muita categoria.